E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2, modo cooperativo com Honey Horner no level 85 Então eu decidi dar mais uma testada né, pois Depois de evoluir bastante a nova Então eu decidi assim, dar uma testada também no Honey Horner Pra não esquecer né, a mecânica do jogo E aí eu gosto né, desse personagem né, é um dos outros favoritos Então deixa eu jogar mais uma vez E aqui de cara eu já faço assim um supply Feito o supply eu vou focar no Barra Reservador Que é o Assalto Galleon Nesse meio tempo você vai fazendo uma sepinaria Aí depois foco no Engineering Bay Depois do Engineering Bay você faz Armory E por aí vai consecutivamente Então esse mapa assim é tranquilo, não é assim tão difícil Vem alguns ataques, mas são aqueles ataques Comuns né, que dá pra gerenciar Aí eu tava pensando né, em vez de ficar perdendo tempo né Editando vídeo essas coisas Fazer live né, de todas as minhas gameplay Então acho que fica até melhor Mas ainda preciso descobrir uma forma de, durante a live O som ele não fica assim tão estourado Então esse é o grande problema meu Que eu não tô conseguindo Como é que fala Não tô conseguindo Controlar a partir de volume de áudio Então se eu acertei isso aí Acho que próximas assim vídeo Eu faço assim em live Aí eu não preciso ficar Como é que fala Gravando e depois editando Retirando algumas partes Colocando capa Então tem umas coisinhas Tem umas fresconhadas Então deixa eu colocar algumas defesas aqui Algumas bombinhas Nossa, as defesas assim são muito úteis É bom pra caralho A única coisa chata desse mapa é esse lava Então você tem que ficar ligado assim Aí pinta um desespero né Porque você tem que Tirar suas tropas né Do Da parte baixa né Então esse mapa é Praticamente que Aquilo é lá Como é que fala É uma missão do Terran No modo campanha Então eles Meio que aproveitaram Aquele mesmo mapa Se bem que Na Naquele lá Era quando você tinha Os Reaper né Primeira vez que Você consegue Jogar com os Reaper né Então Eu lembro assim muito bem Cara eu joguei assim Modo campanha Mas Acho que umas Três vezes Cara eu acho A história do Starcraft Acho muito louco Né Tanto é que eu baixei Todas as expansões Acho que uma foi Da Do Terran Aí depois tinha que Tinha aquela expansão Do Do Protos Depois da Do Zerg né Que Finaliza assim A história E eu baixei ainda O da nova né Que é a Ghost né Então Eu tô com Starcraft 2 assim Completo aqui né No 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 meu computador Não é no meu computador Eu cumpri o jogo né Então eu consigo assim Baixar e reaproveitar Quantas vezes eu quiser né Ultimamente eu só tô no modo Cooperativo Porque Campanha assim Eu já joguei né Mais de duas Três vezes Então Eu não sei Não Jogar uma quarta vez Aí Não sei né Eu tinha jogado assim Algum Algumas gameplay Talvez no modo Difícil Pra tentar Completar alguns Ativement né Que São algumas São algumas metas Ativement é assim Você só ganha assim Ah Você conseguiu Atingir Esse ativement Mas no final Assim Você não gosta Você não ganha Bosta nenhuma né É Só prova o quanto Você é mais Nerd Tô brincando Tô brincando É brincadeira Mas é É só pra fazer né Que você conseguiu Seguiu A ativa Não é nada demais Aí usei aqui O meu bombardeiro né Pra eliminar O antiaéreo Ajuda aqui Meu colega Eu vou ter que fazer mais Eu recomendo você fazer Pelo menos uns Três ou quatro Bombardeiro Aí eu tô fazendo aqui Mais um Aí eu coloco Algumas bombinhas Também pra proteger A minha base E também do meu colega Aí eu vou ter que preparar Pra começar a fazer Tropas Deixa eu focar aqui na frente Eu entendo que você precisava Eu entendo que você precisava de O bom do Karas é isso Jogar com Karas é Você tem Essa proteção adicional Das suas tropas Então é É muito legal Terry diz Que isso é Não se escuta Não escuta Terry Opa Alguém 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 Já preciso fazer aqui a minha base secundária, vou fazer aqui Supply também, acabei esquecendo de Supply, mas vamos fazer aqui a coleta de minerais, ou Xenon Crystals, aí já tenho 5 assaltos galleons, então vou focar nos upgrades para melhorar aquelas pequenas naves adicionais, deixa eu esperar juntar 400, vou fazer aqui o centro de comando, acho que eu vou avançar para a base que fica na parte superior do mapa, já que ele é o que mais fica próximo a base, vale a pena destruir aquela parte, então vou fazer aqui um pouco mais de tropas e eu vou avançar lá, vou fazer aqui alguns upgrades, vou fazer esse aqui, o Napalm, então a bomba ele já começa a ficar meio incendiário, então cara, aí o efeito daquele bombardeiro vai fazer ele ficar top, ficar show de bola né, deixa eu avançar aqui né, aqui tem a base inimiga, vou soltar especial do espacial, nossa, é muito louco mano, ela vai explodir, olha a explosão, uma bomba atômica, nossa, muito louco, muito da hora mano, é, é, cara, posso falar que se comparar Rani Horner com a nova, acho que Rani Horner é muito melhor do que a nova, porque, eu consigo soltar o especial né, desse estação espacial, que equivale praticamente que uma bomba atômica, ó, o cooldown deles é bem mais rápido, a nova assim, vocês viram assim, o quanto, quanto é difícil você soltar uma segunda bomba atômica, porque o negócio demora, né, então, cara, é uma das coisas que me deixou assim, revoltado, e fora que aquele outro especial da nova, que é de bombardeiro, assim, é uma área assim, muito pequeno, enquanto o do Rani Horner é bem amplo, e eu consigo estender, né, o, a área de, de ataque, né, então, é, não tem assim, como, ah, defender a nova, tá, eu não vi assim, tanta, tanta vantagem. E aí, enquanto faça a destruição, acho que meu colega, ele tá focado, né, na, opa, tá, tá vindo ataque, né, eu vou soltar aqui algumas bombinhas magnéticas, ele demora assim, um, alguns segundos pra armar, né, aí tá vindo o ataque, deixou, defender daquele ataque, opa, 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 acho que ele consegue dar, dar conta, eu não, não vou ficar ajudando ele, ele ativeu o Chrono Boost, Chrono Boost, né, pra, preciso fazer alguns outros upgrades, acho que eu vou comprar um Battle Cruiser, eu vou avançar esse trecho aqui, eu vou usar o especial, né, ele vai fazer aqui a limpa, cara, é, é muito da hora, esse especial é muito pro. É, eu vou soltar aqui um bombardeiro em cima desse Thor, será que dá tempo, morre não, aê, aê, ó, 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 ó as chamas aqui, ó os caras pegando fogo, nossa, nossa, é muito, é muito louco, cara, é muito louco. Aí tem a base inimiga na parte superior, então, deixa eu colocar aqui também algumas bombinhas, a gente tem que destruir aquele Malten Salamander, que é uma missão secundária, então, próximo eu vou dar uma focada naquele Malten Salamander, aí ó, eu também vou dar uma focada também, né, no Supply pra ter o máximo de 200, já fiz aqui os kits adicionais, né, dos, que ele, ele ataca como essas mini-naves aqui, né, então ele fica bem, bem legal, bem mais potente, o poder de ataque. Opa! Olha que safada aqui, mano! Eu coloquei algumas bombinhas, mas, cara, eu tenho um colega assim que, bicho, é bem prestativo, né, então... Ae, as minhas bombinhas também fizeram o serviço. É, eu vou voltar, mas acho que eu vou, vou, vou avançar. É, destruíram? Eu não lembro se eu, se destruíram, acho que sim. Destruíram o meu barro de voador. Ó, já, já, já tá habilitado pra poder soltar o outro especial do, da estação espacial, né. Aí eu vou fazer também mais um bombardeiro. É, se bem que eu tenho que comprar também uns Battle Cruiser, né, pra... Vamos avançar. Aí tem outro trecho aqui da base nível, então a gente vai fazer a limpa. Eu vou avançar só um pouco e vou soltar o especial, né, da estação espacial. É, se bem que não tinha, assim, tanto inimigo, eu acabei usando, assim, à toa. Mas, beleza, ele ajudou alguma coisa. Que beleza, que beleza. Que beleza, que beleza. Upgrade, completo. O nosso seismologista acredita que a surda de lava viva está caindo o mantelo. Terry, esta é uma ciência bizarra. É, acho que não, acho que dá não. Não vou arriscar. Aqui está a lava. Cuidem os baixos, vereadores. É onde a ação está. Eu vou comprar um Battle Cruiser. Olha, ele já veio com uns kits adicionais, né, de blindagem. Eu não estou assim tão pelado. Então, é... Cara, esse terrain ficou muito da hora. Ah, me assustou. SCV, pronto. Eu gostaria de ajudar. A gente vai avançar aqui à direita. Tem uma base inimiga também. É... Aí vou complementando aqui com os Bombardeiros. Minha fluta está pronta para deploiamento. O próximo Salamander eu vou matar. Eu vou tentar matar. Tem uma base inimiga aqui, então vamos já fazer a destruição. Aí vou usar aqui o especial do Bombardeiro também. Deixa a avançação um pouquinho mais. Parece que nosso alliismo está sendo atingido. 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 E, a gente vai avançar, humanmente está tentando武itar o Brother então. cruiser pra participar aqui da festa então só falta mais oito cristais e a gente já finaliza o jogo deixa eu avançar aqui na parte a última parte da base inimiga então se a gente destruir isso aqui eliminamos por completo todo o inimigo aí sim eu vou focar no Molten Salamander uma força inimiga está en route para nossa posição comprei alguns Wright né pra complementar aqui né mas eu vou focar agora no Salamander opa veio o inimigo aqui uma visita inesperada eu vou mandar aqui as minhas tropas né pra ver se tem alguma escolta ou não aí se tiver já faço aqui a limpa o caramba esse cara tão chato aqui hein o valeu amigo o cara o cara é bem prestativo hein já que ele me ajudou vou colocar algumas bombinhas também próxima base dele pra proteger agora eu vou dar uma focada no Salamander só por conta só 25% resta do que o estabilizar é chargado mas tem mais tempo suficiente? você quer dizer uma plataforma de espaço está pronta para se apoiar essa batalha sim, comandante é, Battlecruiser só não compro mais por falta de gás vamos vamos é, ele também quer participar da festa hehehe hehehe ah, mas esse Salamander é bem fraco se ele brotar acho que não dura nem 3 segundos eu vou preparar aqui os bombardeiros também né mano, o cara apareceu a gente vai sentar tanto chumbo nele já morreu não durou não durou nem 2 segundos ah, meu Deus ai, eu morro de rir ai, caramba nós estamos ouvindo que a lava está recediando e a corrida para reativar o estabilizar está em volta nós vamos ter aqui o especial da estação espacial é de graça está sobrando, então vamos lá meu colega também soltei esse mega especial do Carax nós vamos lá Opa, deixa eu soltar aqui um bombardeiro. Nossa, o cara tá gastando todo o... Vou usar isso, pessoal. O cara, o cara tá puto, né? Ah, eu gastei, não tem inimigo, pô. Ah, só falta chegar um aqui e a gente já termina. A gente já tá quase terminando, é só aquele último peão, né? Chegar à próxima base. Eu já antecipei, né? Um good game. Então, fique com o... Run, Forrest, Forrest, Run. Ele pegou daquele filme Forrest Gump, né? Ah, esses caras são muito engraçados. Ah, meu Deus. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comentário, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.